Para Saudações Netwebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e no dia 13 de maio de 2020 foi então anunciado através de uma demo tecnológica Unreal Engine 5 e depois disso temos Dreams Dreams é um grande jogo, é um grande... não considero jogo, considero uma ferramenta de criação que tal como o Big Planet permite recriar as variadas e modestas coisas o Big Planet é um bocadinho diferente porque tinha um Shackboy aqui podem-se criar verdadeiras obras primas e é totalmente personalizado para que vocês façam as vossas criações, os vossos jogos, os vossos videoclipes emitem bastantes coisas, há certas empresas que não consideram isso muito bom a imagem na Playstation, sendo de outras plataformas mas o que é certo é que Dreams dá para tudo e é um exclusivo Playstation 4, por enquanto possivelmente sairá também no Playstation 6, obviamente temos então aqui CAV Martini TDK créditos completos portanto um tributo ao visual espetacular de Unreal Engine o detalhe neste nível é impossível através de Dreams mas ele diz que esteve bastante perto do que possa ser então uma fiel cópia ou que viu durante a demonstração apresentada pela Epic Games portanto nós temos aqui 958 gostos nos vai aqui o nosso amigo aqui para o lado portanto jogado por 1919 sonhadores ou seja pessoas jogado 2043 vezes jogado por 3 dias pela comunidade portanto 48 mais 24 e tal usado em 8 criações temos aqui fotos vocês veem aqui fotos portanto temos aqui esta foto muito fixe esta foto também é um fixe muito fixe também a parte das nuvens está espetacular a cena em que ele coloca a luz também está espetacular fiz aqui a imagem das estátuas samurais também muito fixe grande detalhe do contraste da luz a montanha tudo muito fixe se nós saímos das fotos temos vários comentários temos atividade que seguiu a cabo há 3 horas versões de lançamento genealogia e criações semelhantes nós vamos então jogar isto não é bem um jogo é isto é uma apresentação animada da criação que este nil nos propôs a montanha temos aqui a montanha o som de uma águia entramos para dentro da montanha ok estamos naquela parte em que é demonstrado a demo exatamente as pedras a cair tudo muito parecido tipo fogo muito parecido mesmo os efeitos da luz e também os samurais basicamente é isto portanto a entrada é algo espetacular que nós podemos reparar e ver portanto nós vamos aqui pela entrada mas realmente não sei esta zona o meu texto do caraças em que ele trabalhou o detalhe realmente fixe eu curti o boi esta é uma das coisas que vocês podem então ter através da dreams que é exatamente isto recriar coisas neste jogo da manhã que é então um exclusivo para a Playstation 4 espero que tenham gostado se não têm dreams ele faz um preço bastante acessível e aproveitem para o adquirir porque tem imensos jogos para vocês se é daquelas pessoas que gostam de experimentar coisas de criar coisas é a melhor ferramenta para dar um jogo que vocês podem adquirir eu sou o NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb Peace off